Quer aprender a pintar folhas de rosas estilizada? Então, assista esse vídeo! Pra pintar as folhas, eu vou usar o verde abacate com o verde oliva. Começo do centro da folha, colocando a cor escura no sentido assim, olha. Minha pincelada vai fazer esse sentido aí. De um lado eu subo com, do centro eu subo com a cor verde, né? A cor escura que você vai usar. E do outro lado, olha, eu desço. Pincel lixado número 16. Porque aqui é um tecido grande, né? Um risco grande. Se você for fazer num guardanapo, por exemplo, que a folha é pequenininha, troca o pincel. Você tem que ir adequando o pincel àquilo que você vai fazendo. Vou pegar um pouco do branco com o amarelo, olha. Eu molho um pouquinho no branco, um pouquinho no amarelo. Daí eu venho aqui e faço a primeira parte de cima, de fora da folha, a parte clara. Misturo aqui, se precisar de mais tinta, pego. E eu venho no mesmo sentido, por quê? Daqui eu fui pra lá, de lá eu vou descer encontrando as duas cores. Por isso, a pincelada tem que ser no mesmo sentido. Antes que você esqueça, vai aí na aula, coloca um recadinho pra mim, dê uma sugestão, fala se você gostou desta folha... Viu como que fica linda? Agora, essa daqui, eu vou colocar nela um pouquinho do vermelho, porque eu gosto de colocar a cor que eu estou usando na rosa em algumas folhas. E assim, eu vou fazer no tapete, né? Você vai ver várias, na foto, você vai ver várias tonalidades de folha, porque eu vou usar o vermelho junto. E aí, umas vão ficar mais avermelhadas, outras menos. Fiz essa cor, né? Vem de novo com o amarelo e o branco, olha bem. No mesmo sentido, porque eu vou encontrar a cor escura e aí eu vou misturar aqui, ó. Olha, essa folha aqui já ficou mais clara que aquela. Por isso que eu falo, tem umas que saem de uma cor, outras de outra. Ó, mais amarelada, daí parece que tá mais envelhecida. Não tem problema, tá? E eu coloquei com mais verde oliva, né? Então, vamos à próxima. Essa daqui tem mais verde abacate. Você pode pôr verde pinheiro. Pode pôr verde grama. Vai dar diferença nas tonalidades de verde. Mas se você tá aprendendo, não tem problema. E também é bom que fique, às vezes, em um lugar de uma cor, nem outra de outra. A única coisa é assim, que eu falei. Eu gosto de fazer todas as folhas, usar os mesmos verdes, porque senão, depois, você acaba esquecendo. Então, use os mesmos verdes. Porque, às vezes, começa a pintar hoje e sai. Esquece qual cor que tava usando. Uma dica, você tira a foto do que você está pintando no teu celular. Embaixo da foto, você coloca as cores que você tava usando. Por quê? Às vezes, você para de pintar e, se você substituiu a cor que eu estou falando, depois você não lembra qual que você usou. Tá? Então, anote num caderninho ou no celular. Coloque a foto e marca. Manda pra alguém, né? Da tua família. Fala assim, guarda essa foto aí com essas informações. E aí, gostou? Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. Se você gostou, comente, curte e compartilha. E até o próximo vídeo. E seja a luz por onde passar. E aí, a luz por onde passar. E aí, a luz por onde passar.